Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Tropa, eu tô voltando na base aqui, você já sabe até aonde que é, né tropa? A base dos Platinos, Tropa Pidge, falou que o Alpha não tinha coragem de voltar. Já estão aqui, já vou morrer atropelado. Platino, volta aqui, volta. Vem. Pronto, já tomou o dano, não sei de quanto. Será que chegou a morrer? Não, não morreu não, tá vivo ainda. Vem, toma, tomou mais dano de novo. Tá devagar, galera. Se o carro tivesse um pouquinho mais rápido, ele já teria morrido. Teria morrido atropelado. E esses são os Platinos que falou que o Alpha não tinha coragem de voltar. Morreu com a bosta. Falou que o Alpha não tinha coragem de voltar na base deles, Tropa. É isso mesmo que eles falaram. Para o Alpha, você não tem coragem de voltar aqui. Pois o Alpha teve a vontade de voltar, né tropa? Eu voltei aqui com o maior prazer do mundo. É isso mesmo. Só pra poder matar os Platinos e pegar o loot deles, né Ben? Infelizmente eles não saíram do servidor, né tropa? Então eu vou ter que raidar essa base deles aqui, apesar de não ter loot. Vou ter que raidar a base de novo e raidar o gabinete dessa vez, né? Pra poder whipar logo eles. Eu imaginei até que eles não iam sair, galera. Porque como eu achei até que o cara tava solo, né? Toda vez que eu passava aqui, eu olhava no repórter e era só um cara, né? O cara tava solo. Porém, depois que eu não voltei aqui, eles não tavam mais fora, né tropa? Eles tavam... Olha o outro ali, ó. Olha o outro ali, ó. Tá morrendo uma bosta. Eles tão em três jogando, né galera? E tem mais dois também que estão jogando junto com eles, ajudando eles. Porém, tá em outra base, né tropa? E essa outra base eu já vou raidar. Já vai ser a próxima base a raidar. E depois eu vou raidar esses daqui. Vou esperar eles juntar um pouquinho de luxo ali, ó. Quando ficar muito prejuízo. Meu Deus do céu, tá com arma boa. Socorro. E morreu com a bosta? Tinha respeitado bem. Não sei nem onde eu tomei tiro aqui, meu Deus. Ah, tinha um na casa, ó. Esse daqui, galera, é o China que eu falei, ó. Esse China aí, ele não mora junto com eles. Ele tá só ajudando eles, dando cobertura pra eles. Aqui ele aqui, ó. Não entendo? Nem vê o Alpha. Toma, morreu com a bosta. Pronto, ó. Vai, cadê a arma, seu safado? Pra China? Cadê a QBZ? Já já eu mostro pra vocês as mensagens aqui, galera. Eles chamam no Alpha pro PVP. Falando que o Alpha não tinha coragem de voltar. Aí eu falei, eu volto aí e volto com o Mauso. Eu vou lá na base. Libera dano, libera dano. O outro morreu com a arela, com a arela e oito. Morreu com a bosta. Tinha em peito, ó. Foi bem. Ó o outro ali, ó. Aí tomou mais 53. Ó o outro que vai conseguir fugir com o Luz. Safado. Platina, safado. Platina! Bom, galera, já levei a arma lá na base. Voltei aqui com o Mauso, ó. É, tomou outro. Nossa, já chuva de 17. Nunca tomou tanto de chuva de 17 na vida dele. E quem? Que esse é o Platina? Ó, tá com o Luz travado. Eu sabia que tava com o Luz travado. Sabia! Mas meu combustível já devolveu. E ainda quebrou a roda do meu carro, tropa. Tá lascado agora e vai se ferrar. Agora eu vou ficar aqui pegando o Luz deles até alcançar. Aqui, galera, eles falando, ó. Ó lá, ó. Venha de novo. Eu falei pra eles, ok. Estou voltando. E já aqui estou eu, né, tropa? E agora é 3X1. Porém, eu estou com o Mauso. E eles três estão com o QPZ, M4 e fama, né, tropa? E uso também, né? Falei pra eles, eu estou aqui. E você? Cadê você? Platina? E esse China nem é... Nem é... Nem tá jogando na base deles, tropa. Esse China tem a permissão na base deles. Tem a senha, tudo. Ó, falando pra esperar. Vamos esperar. Ó lá, ele tá campeando na base deles. Ele não sai da base, mas nem no sonho, tropa. Ele não tem coragem de sair da base. Ele abre a porta um pouquinho e já volta pra dentro de novo. Gringo safado. Eu odeio gringo, tropa. Eu odeio gringo. E eu vou mostrar pra esse gringo aqui como é que se faz. Platino! Gringo safado, nunca mexa com o BR, Platinovus. Que você só sai perdendo. Ó, a base com Z é isso, ó, alfa. Apesar que no leste aqui tem hora que você tem que escrever as letras erradas, né, tropa? As palavras erradas, né? Porque senão ele vai, fica um monte de estrelinha. O QBZ já rushou no aberto, liberada, 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 trocau 68 na testa. Que não regou bastante, respeitou o Prontinovus. Cadê o 3x1? Eles eram os bons, né, tropa? Venha! Venha aqui então, você não tem coragem de voltar. E aqui estou eu. 3x1. Use versus QBZ, famas e M4. Tem um de QBZ também aí e SMG. Ué, nem, meu pai do céu. Ele quer trocar PVP só com peitoral de osso. Vou lá na base levar esse loot. Depois eu volto de novo. Teletrofa já levou o loot na barca, estou voltando aqui de novo. E olha só, mais uma fama, ó. Olha. Não consegue nem mirar onde o alfa está, meu Deus do céu. E ainda quer chamar pro PVP. Ah, Platinovus. Quando o EBR troca acontece isso, eu devolvo o loot, tá? Agora quando é gringa, eu não devolvo não. Mas não devolvo mesmo. Gringo safado, eu odeio gringo. Ixi, acabou o combustível. Acho que vou ter que ir lá na base buscar o combustível, ó. O que eu quero, galera, é saber aonde que é a base desse gringo aí, ó. Olha ele o loot anual, eu falo, ó. Eu tenho um carro aqui na mochila, galera. Eu tenho, acho que 38 de combustível no planador. Eu vou arrancar e vou colocar no carro. O outro ali, eu acho que ele está de QBZ de novo, ó. Já recarreguei, enchi a vida. Ah, mano. Cuidado que explode, Platinovus. Vou jogar uma granadinha nele lá. Olha ele lá, ó. Ó, o carro está de QBZ, meu Deus. Isso aí não tem coragem de avançar. Meu Deus, troca. Para QBZ você dá dois tiros e você mata. E eu estou com roupa de festa. Eu peguei deles ainda, né? Porque eu estava sem roupa quando eu vim. Vou colocar meu carro aqui, colocar a senha. Beleza. Tirar o combustível. Tem 57 combustíveis. Ah, mas por que não dava para usar o combustível? O planador. O planador, ah não, 37 tem. Por que não dava, né? Tem que ser maior que 40 mil para você usar, né? O planador. Usar o jato do planador, né, tropa? Cadê ele? Ele está aqui, ó. Arruchou. Agora tem que jogar com o carrinho, né, tropa? O carro está aqui para te ajudar. Se ele ficar atirando no carro, ele gasta munição. Isso, atira mais. Só que ele parar para recarregar a arma, eu desço. Aí eu quero ver como é que ele vai atirar. Só se ele tiver outra arma, né? Mas até que ele puxa outra arma, já morreu igual. A coragem de avançar, ó. Vem aqui, Platina, vem. Oi, super, liberando, liberando. Tomou o 32. Oi, liberando, liberando. Tomou o 32. Chuta o 32. Atira, morreu igual a bosta. Respeita para o Tinovski. Ih, morreu igual a bosta. Respeita para o Tinovski. Não adianta. Cadê a QBZ? Boa. Muito obrigado pelo loot. Tá aí, ó. Agora eu vou descobrir aonde que é a base desse China aí. Vou levar esse loot na base logo, tropa. Senão eu vou acabar morrendo e perdendo, né? Bom, galera. Eu segui o China aqui, mais ou menos, tropa. Olhei no report. Aí eu fiz aquele negócio lá, né, galera? Você abrir o mapa e avançar até o nome do cara sumir, né, tropa? E aí você vai avançando até você saber aonde que está a base do cara, né? Então o gabinete para o lado de fora. Esse gabinete para o lado de fora, galera. Cara, você pode pensar que é alguma coisa besta, mas na verdade isso é uma estratégia, tá, tropa? O que acontece? Os caras deixam o gabinete não aberto para o lado de fora. Por quê? Os caras ficam online no jogo, contando o hora, né, tropa? O cara fica online, mas só ele vai dormir. Deixa o jogo aberto. E aí, quando a pessoa vir raidar, o que a pessoa vai fazer? Vai raidar o gabinete para o lado de fora. Por quê? Para quando raidar o gabinete do dentro da base, não puxar para o gabinete de fora, né, tropa? Então o que o cara vai fazer? Primeira coisa que o cara vai fazer antes de raidar a base, vai raidar o gabinete que está para o lado de fora. E vai estar fácil de raidar. Então é só ir lá e colocar o outro pomba a óleo. Então o cara vai raidar de qualquer forma. E daí, galera, já vai aparecer a notificação para o cara. E o cara que está lá meio dormindo, meio acordado, né, com a conta aberta, já vai saber. Opa, tem alguém na minha base. Aí o cara já loga no jogo e já vai lá e dá o counter raid, né, tropa? Então é uma estratégia que tem para a pessoa... É tipo um aviso, né, galera? Como se fosse um aviso aí para poder avisar que tem alguém raidando sua base, tá? E aí não chega nem da tempo do cara começar a raidar, né? Porque o cara raida o gabinete de fora, já mostra a notificação, né? Beleza. E às vezes também, galera, o cara está farmando... Olha, as portas tudo sem cadeada. Às vezes o cara está no meio do mapa farmando, fazendo cartão, alguma coisa. Aí as pessoas vêm para raidar, antes de começar a raidar a base, o cara vai raidar o gabinete para o de fora. Então dá tempo aí, quando o cara raidar o primeiro gabinete... Ah, está totalmente de ferro aqui, tropa. Opa, está aberto ali, ó. Está aberto e tem um monte de baú. Vou entrar aqui para ver. Então, galera, quando o cara raida o primeiro gabinete, antes de começar a raidar a base, dá tempo do cara fazer um jarvãozinho e guardar o luxo, né, tropa? E depois da liberação. Porque daí não precisa perder... Ele não... Ele acaba se livrando aí de perder o luxo, né, tropa? O luxo da base dele. O luxo que está na mochila, no caso, né? Alguém acho que já tentou raidar aqui, hein? Cadê? Aqui, ó. Esse telhado está com um dano, ó. É, aqui está aberto, né, galera? Se ele for outra porta aqui, mas não tem nem, ó. Não tem, não. Tem um baúzinho aqui e pronto. Bom, galera, lembrando vocês também, tropa, que a partir de amanhã, segunda-feira, tá? O Alpha já vai fazer aí a nossa primeira live no canal do YouTube, tá, tropa? Não é nesse canal, tá? É no canal secundário aí, canal de live, tá, tropa? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês seguirem lá, tá? Bom, galera, eu já fui lá na base, já busquei uma arma melhor, assim, né, tropa? Peguei uma roupa melhor também e busquei umas bombas que já estavam fabricadas na base, tá? Então eu vou raidar só aquela porta ali e vou ver o que mais dá para raidar. Se der para raidar alguma coisa, eu já raido. Se não, eu vou só raidar ali e quebrar aqueles baús, tá? Deixar o luxo deles sumir. Só deixar um prejuízo para eles, galera. Por que eu estou fazendo isso? Porque eles quebraram o meu carro, né? Então eu tenho que deixar um prejuízo para ele. Aqui não tem nada. Nossa, tanto de armário, meu Deus do céu. Tem nada aqui também. Opa! Os dropzinhos, chamar esse drop. Esse drop, galera, em servidor padrão, é muito bom você ter esses drops, viu, galera? Cada drop desse daí, ó, ele vem 600 de sufuro, tá? Você chama um 6, 7 drop desse daí, ó. Que nem eu sempre, eu deixo juntar sempre 10. É 9, 10, né, galera? Eu junto 3 pistolinhas cheias, né? Então você junta ali 9, 10, aí você chama os drops, galera. Você sempre consegue aí 3, 4k de sufuro, tá? E é uma coisa que você jogaria fora, né, tropa? Se fosse um servidor, no caso, um fúria ou um blod aí. São coisas que eu, por exemplo, jogaria fora, né, tropa? Esse drop marrom aí que não serve para nada. Até porque no servidor fúria, você quebra uma pedra de sufuro e já dá 600.